Eu estou com você, e no ar, você precisava, para Deus, tudo melhorando, pode me dar a minha casa. Aleluia. Mas todo mundo, tudo melhorar, todo mundo melhorar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora se você não fizer nada com meu Deus, eu estou fora de você. É, é verdade. Grande Deus, aleluia. Não vai dar tempo com o grupo, mas olha pra cá. O dia da vida do Senhor está me batendo como fogo, como fogo. O fogo já que eu soube, ele tem a lá na chúria. Deus faz aqui o cabelo e as corecas, é o cabelo que fica no mar. Mas o Deus próprio é isso, ele vai além de seu almoço, ele vai além de seu almoço, ele vai além de seu almoço, calma, é o Espírito. O Senhor está me batendo como fogo, ele vai além de seu almoço, ele vai além de seu almoço, ele vai além de seu almoço. Talvez eu não vou entrar no sinicórdia, viu? Mas quem for com a gente eu vou saber. A irmãzinha tá lá, a irmãzinha tá lá, a irmãzinha tá lá, a irmãzinha tá lá, a irmãzinha tá lá. Oh meu Deus, quem faz a minha irmã? Quem faz a minha irmã? Não dizia não, irmão! Não fazia não, irmão! Não fazia não!